Febre amarela é o nome da doença causada por um vírus do gênero Flavivirus. Estudos indicam que o vírus se originou na África Oriental ou Central, com transmissão entre primatas e humanos, e se espalhou para a África Ocidental. Os primeiros surtos de febre amarela nas Américas ocorreram na Ilha de Barbados em 1647 e em Guadalupe, México, em 1648. No Brasil, o primeiro surto aconteceu em Recife, em 1685. Mas como pega a febre amarela? As fêmeas dos mosquitos adquirem o vírus ao se alimentarem do sangue de primatas infectados, tanto macacos como humanos. O vírus, então, infecta as células do intestino do mosquito e migra até as glândulas salivares. Quando ele chega nas glândulas salivares, o vírus é inoculado em outro primata por meio da picada. Ao entrar na corrente sanguínea, os vírus infectam células do sangue para se multiplicar. Depois que o número de vírus já aumentou bastante no sangue, eles infectam e se multiplicam em outras partes do corpo, como rins, fígado e baço. As células utilizadas pelos vírus para se replicar são destruídas e isso gera inflamação do tecido. Existem dois ciclos epidemiológicos de acordo com o local e a espécie do mosquito transmissor. O ciclo silvestre envolve a transmissão do vírus entre primatas não humanos, por exemplo, macacos bugios e espécies de mosquitos encontrados na floresta, como hemagogos e sabetes. Mas o mosquito pode transmitir o vírus para humanos quando visitamos e trabalhamos em áreas de mata, não são os macacos que transmitem o vírus para os humanos. O ciclo urbano envolve a transmissão do vírus entre humanos e mosquitos urbanos, principalmente o Aedes aegypti, que também transmite dengue, zika e chikungunya. O vírus geralmente é trazido para o ambiente urbano por um humano que foi infectado nas áreas de mata. O Aedes pode picar esse indivíduo, adquirir o vírus e iniciar o ciclo urbano. Cerca de 20 a 30% das pessoas infectadas não apresentam sintomas, mas os mais comuns são febre, dores musculares, dor de cabeça, perda de apetite, náusea e vômito. Na maioria dos casos, os sintomas desaparecem depois de 3 ou 4 dias. Em casos mais graves, que passam para uma fase tóxica, a doença pode afetar os rins e o fígado, causando icterícia, urina escura, além de febre alta, dores abdominais e sangramento na boca, nos olhos e no estômago. Cerca de 40 a 50% dos pacientes nessa fase tóxica morrem dentro de 10 dias. O diagnóstico da febre amarela é difícil na fase inicial. O teste de PCR pode ser usado para detectar o material genético do vírus na amostra de sangue ou urina do paciente, mas ele não funciona muito bem em estágios tardios. Nesse estágio avançado, pode ser feita a identificação de anticorpos pelo teste de ELISA, isso porque o nosso corpo tenta combater o vírus, produzindo anticorpos específicos contra ele. Se o teste de ELISA detecta esses anticorpos no sangue, significa que a pessoa esteve em contato com o vírus. O tratamento para a febre amarela apenas ameniza os sintomas, ele não é específico contra o vírus, mas felizmente temos formas de prevenção, como a vacina. No próximo vídeo, vamos falar mais sobre ela e sobre os recentes surtos no Brasil. Se você gostou desse vídeo, curta e também compartilhe. Até a próxima! Se inscreva no canal e 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 se inscreva no canal.